Música É show do Gal, é show de prêmios E o grande prêmio do momento de agora É a grande novidade que a gente vai trazer Para todos vocês que estão nos assistindo da TV Capital Nós estamos aqui no Feu Rosa Está certo? Viemos cobrir aqui a feira Com a promoção da Estrela H Que a gente está dando uma moto zero quilômetro Nesse período de Copa do Mundo E descobrimos aqui através dos vizinhos Dos amigos Que essa casa aqui no Feu Rosa Abriga os tios do Robinho O Robinho da seleção A grande esperança do Brasil E a gente vai conhecer agora aqui A família que está aqui Qual o seu nome parceiro? Elias O Elias é o que? Primo? Primo primeiro Primo primeiro do Robinho E a cara dele também É o Robinho 2 Vamos conversar mais aqui Deixa eu passar aqui Qual o nome do senhor? Mário Souza Ô senhor Mário Então o senhor Mário é que é o tio do Robinho Exatamente Sou irmão de Marina 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 Souza E Mário Souza Nós somos gêmeos Ele é irmão da Marina Marina é mãe de Robinho E há tempo que vocês não se vêem? Como é que está essa relação? Tem tempo Tem mais ou menos 30 anos Porque ela esteve aqui em casa Eu morava em Em Laranjeiras Velhas Ela esteve lá em casa Até uns 30 anos depois Que ela voltou de novo Para o Rio Aí depois Que eu nem conheço bem Eu não conheço Conheço sim pela televisão O Robinho Porque quando ela veio aqui Não tinha o Robinho ainda Olha só Quando o senhor Mário Encontrou com Marina Com sua irmã O Robinho Ainda acho que nem nascido era Porque o Robinho é muito novo ainda Então eles não se veem Você não vê sua irmã Que vocês são irmãos gêmeos Gêmeos Olha só Todos vocês estão nos assistindo Dona Marina Mãe de Robinho Mãe dessa grande esperança Do Brasil Na verdade A seleção brasileira Está lá fora na África Disputando essa Copa 2010 Essa Copa do Mundo E a esperança do Brasil Se concentrou No seu sobrinho No Robinho Que é filho da dona Marina Que é irmã do senhor Mário Que há mais de 30 anos Não se vê E vocês têm se falado Ultimamente senhor Mário? Não Não tenho se falado não Porque eu não tenho O endereço dela A mãe dela Que é minha mãe Chama Santa de Souza E o pai dela Que é meu pai Chama Boa Ventura Do Nascimento Vocês são natural de onde? Nós somos de São Mateus Vocês são em quantos irmãos Mário? Olha Do casal mesmo Sou eu e ela Só nós dois só Do casal Agora tem mais irmãos Que já é de outra família Então é o seguinte Nós vamos através Do Show do Gal Através dos nossos companheiros A gente vai procurar O senador Renato Casagrande Que é um parceiro Do Show do Gal Desde há muito tempo Tem falado com a gente Dando-nos esse prestígio E a gente está torcendo Para que ele seja O nosso governador A gente vai entrar Em contato Com a equipe Do senador E eles vão pedir Para ver se a gente consegue Fazer então Esse encontro De você e Marina Que são irmãos gêmeos E há muito tempo Não se fala? Há muito tempo Nós não se fala Tem 30 anos Mais ou menos Que nós não se vê mais Então nós vamos dar Esse presente para o Robinho? Vamos dar esse presente Para o Robinho Olha só o Robinho O Robinho não me conhece Também não O Robinho não me conhece Não E eu quero conhecer ele Esse aqui é primo Primeiro do Robinho É a cara Ele joga a bola também? Não O que faz na vida, Elis? Eu sou montador de andame Montador de andame? Parabéns Obrigado Olha só Você tem um primo Que é a esperança do Brasil Como é que você sente isso, cara? É uma influência muito grande Eu sei que Há tempos O seu pai está falando Que não vê a Marina Que é sua tia Você nem conhece, na verdade Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos 31 anos É um pouquinho mais velho que o Robinho? Isso Ah, tá E assim, olha Vamos conversar com a dona patroa Qual é o nome? Zeny do Nascimento de Souza Zeny do Nascimento de Souza Você é esposa do seu Mário? Sua esposa do Mário É missionária também? É sua, né? Passa a obra Ela ainda há pouco estava falando com a gente aqui Robinho, olha só essa A sua tia que estava falando Que essas mãos aqui maravilhosas Já abençoaram e fizeram muitas curas, né? Já Já o Pedro Deus já curou a mulher De câncer na cabeça Nascenia no sangue Já chegou Já chegou cadeira de roda Já saiu gente aqui, ó Curado E estou fazendo a obra do senhor aqui Dona Zeny Hoje O meu sobrinho de Linhares Ligou pra mim e falou Tia Vai chegar uma multidão de gente na sua casa E a senhora vai receber uma resposta Que a senhora chora E pede o senhor Aí eu falei Tá tudo bem Na hora que eu receber Eu vou ligar pra você Que o que você me entregou Eu recebi E vocês agora estão aqui Então nós vamos fazer esse encontro Você ajuda, Maza Zeny? Ajudo Opa! Vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom Você faz sua benção Tá torcendo pro seu sobrinho? Tô torcendo muito Que o Brasil ganha E ele também seja um Né? Um jogador que Esteja de classe De ser querido pelo povo Robinho Nós estamos aqui Em Felrosa Estamos com O seu tio Que é irmão gêmeo Da sua mãe Da dona Marina Tá certo? E nós vamos convidar você Robinho Que é o craque Da seleção brasileira Que é a esperança do Brasil Pra que você possa ser O padrinho do show do Gal Aqui no Espírito Santo O Espírito Santo te ama Faz uma benção Pro nosso Espírito Santo, né? Que talvez Eu não sei nem se ele conhece aqui Mas a mãe dele conhece Pode ser uma benção também Então olha só Você que tá nos assistindo Aí da TV Capital Que conheça Que seja amigo Do nosso querido Senador Renato Casagrande Renatão O Gal precisa falar com você Eu preciso de você Que você me ajude A fazer esse encontro O mais rápido possível Vai ser o nosso presente Aqui do estado Pro nosso craque Do nosso grande Robinho Exatamente Porque São os irmãos gêmeos E nós fomos criados juntos Nós tínhamos uma amizade Muito grande Depois que minha avó morreu Que é a avó dela Aí nós nos separamos Né? Depois que ela se casou aqui Foi embora pra Pra o Rio de Janeiro Não Primeiramente pra Rio de Janeiro Aí depois Ela voltou Ela voltou E ficou uns tempos Na nossa casa Aí depois ela voltou Pro Rio de Janeiro Lá Foi com o nascimento De Robinho E eles Mudaram pra São Paulo A Marina Com certeza Foi mais uma brasileira Que lutou Lutou sem condições Sem recursos A gente sabe Que o Robinho Vem de uma criação Muito difícil Por Difícil por Questões financeiras Como os grandes craques do Brasil Vieram também desse berço O Show do Gal Que é esse programa De entrega de prêmios Entregando prêmios De patrocinadores Fazendo as pessoas felizes Hoje estivemos em Fio Rosa E conseguimos fazer Muitas pessoas felizes E é o que a gente quer E é o missionário Que está fazendo um trabalho Maravilhoso aqui Nas igrejas Aqui próximo Aqui do Fio Rosa É isso, mano? Exatamente É isso aí Ganhando alma pra Jesus Ganhando alma pra Jesus Robinho Vê se você pega isso aí Aí fora Pra te dar mais inspiração Pra você fazer o gol E trazer o caneco Meu filho E vai trazer Em nome de Jesus Vai trazer sim Em nome de Jesus Vai trazer sim A taça vai ser nossa A taça é nossa Escuta Eu quero que você mande Aí pra o Robinho Uma oração curta Uma palavra de força Pra que ele possa ser Muito feliz lá Na seleção agora Na Copa de 2010 Robinho Aqui é sua tia Eu vou mandar esta oração Que Deus te abençoa Que vai te dar força Que você vai vencer Você já venceu Que Deus te guarda Que acampem os teus anjos Do teu lado Não é porque hoje Vim aqui Que nós nunca procuremos vocês Não Mas em vim aqui Então eu estou te dando Falando pra você Que Deus abençoa você Sua mãe Que Deus te ajuda Que te dá força No seu caminhar Meu filho E nós estamos aqui Eu estou aqui Num poço de oração Na minha casa E orando Pelas pessoas E na hora Que fizeram o gorro Eu estava aqui orando Eu estava aqui Com uma multidão De gente aqui orando Com as irmãs orando E quando deu o primeiro gorro Eu estava aqui calada Fiquei calada Eu falei Foi o Robinho Que deu este gorro E eu não estou sabendo Foi não Mas eu falei Foi ele que deu este gorro Que Deus te abençoa Que te dá força E você também Ora por mim também Que na sua Não é porque você não é evangélico Mas sua mãe é Lembra da sua tia E do seu tio Estamos aqui Muito bem Aqui é Mário Souza Irmã de Marina Souza E você não me conhece Mas eu te conheço Pela televisão E nós estamos orando E quero falar pra você Que você Seja feliz Na sua caminhada Nós estamos orando Pra Deus te dar força Viu Que você possa Batalhar na sua caminhada Possa ser feliz Você E sua família Que eu conheço A sua esposa Conheço Seu filho Pela televisão Mas não te conheço Pessoalmente Mas que Deus te abençoa Que Deus te guarda E te ajuda Na sua caminhada Robinho Seus tios são pessoas simples Aqui do Espírito Santo Tá certo? São natural de São Mateus Eles não querem Nada mais Que o seu sucesso Torcem por você Sabe da responsabilidade O quanto Que você Possa fazer Nós brasileiros Ainda mais felizes Tá certo? Então a gente Deseja Junto com seus tios aqui O show do Gal Deseja todo A sorte do mundo Pra você Meu jovem O Pelé Um dia te olhou E eu tenho certeza Que Pelé Influenciou muito Nos seus caminhos E você possa Tá influenciando também Esse show do Gal Que é um programa de auditório A gente vai oportunizar Muita coisa E eu quero você Como padrinho Do nosso programa Ok meu irmão? E a gente se fala Ok Um abraço Vamos lá